Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais vídeo nesse canal, tá bom? Se você for nova ou novo por aqui, já peço que se inscreva embaixo no botãozinho vermelho, tá bom? Ativa o sininho da notificação, não pode não perder o que, minha senhora, nem o vídeo do canal da KarolTube, tá bom? E a gente tá rumo a 2 mil inscritos, tá bom? Então, todo vídeo, alguma coisa que eu tiver, eu vou colocar a meta 2 mil inscritos, tá bom? Porque a gente tem que chegar, tá bom? Essa é a meta do canal pra esse ano, tá bom? Bom, o vídeo de hoje é colocando unha postiça, isso mesmo, tá bom? Bom, aqui no canal vai ser a primeira vez, tô a primeira vez colocando unha postiça Eu já usei uma vez, quando eu tava grávida da Manu, mas eu coloquei só pra ir trabalhar e... Sabe, só isso, vou mostrar uma foto pra vocês no final do vídeo, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui as unhas que eu comprei, tá bom? Comprei duas, tá bom? Uma de cor e uma sem, e vocês vão acompanhar tudo isso comigo, tá bom? Então, se você já gosta de conteúdo de vídeo no canal, tá bom? Deixa muito like, tá bom? E eu vou tentar ficar com essa unha o máximo de dias que eu consegui, porque eu comprei a colinha, tudo certinho, tá bom? Então é isso, chega de enrolação e bora pro vídeo, vem comigo! Vou mostrar pra vocês a boa unha que eu comprei, na verdade, essa daqui eu já tinha Então eu deixei guardada, porque, né, só se tem um postiça, acho que é uma vez na vida Então, essa aqui foi a primeira que eu comprei, sobrou, que eu fiz uma vez só E essa daqui é a que eu comprei, tá bom? Agora Essa daqui eu comprei ela sem cor, eu posso pintar, tá bom? Então ela vem tamanho 14, ela vem 28 unhas, tá bom? Olha E a colinha da Rica Duração de 10 dias, tá falando aqui É 5 gramas E é isso daí, minha senhora E a unha de cor que eu comprei foi essa rosa aqui, coisa mais linda Eu achei muito linda mesmo E é isso, minha senhora, meu senhor que me assiste, deixa muito like e bora começar esse vídeo E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ela dura sete dias. Vamos ver. Vamos ver se eu vou aguentar também. Porque, gente. É muito torturante. Porque eu não consigo fazer nada. Nada com essas unhas. Sério. Tá de pegar na mão. Não vai dar medo. Ela tá dormindo. Na hora que ela acordar. Vamos ver. Minha senhora. Minha senhora que me assiste. Não sei se eu vou ficar. Ou se eu vou cortar. Diminuir ela. Tá bom? Pra poder ficar mais. Mas é isso. Tá bom? Espero de coração. Que vocês tenham gostado. Tá bom? E ativa o sininho. Tá bom? Que vai vir mais vídeos legais. Tá bom? Super beijo. Beijo. Mano gordo. Dá beijo. Bruno. Amo vocês. Nunca se esqueça. Que Jesus é o caminho. Resta desvio. Tá bom? Espero muito ter gostado. Tá bom? Fiz pra vocês. Fiz pro canal. Tá bom? Porque se fosse pra mim mesmo. Eu não ia fazer. Tá bom? E é isso. Minha senhora. Tô falando baixo. Porque ela tá dormindo. E é isso. Minha senhora. Tá bom? Ativa o sininho da notificação. Pra não perder nenhum vídeo. Tá bom? Eu vou tentar secar o cabelo agora. Vamos ver se eu vou conseguir. E é isso. Minha senhora. Beijo. Fica com a Pai do Céu. Tchau. Tchau.